Oi pessoal aqui quem fala é o Guilherme do canal Dino X e hoje nos vamos criar mais teorias sobre o Dino Terror 4 e sobre o Dino Terror 5, mas antes de começarmos já sabem, você deve deixar o like e se inscrever no canal, mas só bora. Como vocês sabem muitos acham que no Dino Terror 4 pode ser passar numa floresta, e eu acho isso também, e talvez o jogo pode ser passar de noite na floresta, assim fica mais assustador. E os dinossauros que podem aparecer no Dino Terror 4 são o Espinossauro que será o novo vilão, o Dilofossauro, e a Sapiri já o X, talvez volte numa atualização futura, já o Ubin, eu acho que não vai volta, porque ela não aparece no final do Dino Terror 3. E eu acho que o visual do Espinossauro pode ser assim que vocês estão vendo. E seus sons podem ser esses. Agora vamos falar como se Zé o Aldino Terror 4, assim como nos três outros, nos vamos ter que achar as chaves, para poder destrancar o portão da floresta, mas como sempre nos vamos ter que colocar a senha junto. E vai ter um lugar que será o Ninho da Sapiri, e lá vai estar o filhote dela, e se nós matamos ela, a Sapiri vai vir com muita raiva parecido, como em Granny Chapter 2. E vamos falar como poder ser o final depois que escapamos a Sapiri vai vir atrás de nós, mas assim que ela nos atacar o Espinossauro vai vir e matar a Sapiri, e daí nos vamos pegar a arma, e atirar em algo, que vai cair em cima dele. E pronto nos zeramos. Mas antes de criamos teorias sobre o Dino Terror 5, eu queria aproveitar e mostrar, como pode ser a capa do jogo que é essa aí. Ok agora vamos falar sobre o Dino Terror 5, eu acho que no Dino Terror 5, o próximo vilão vai ser o Carnotauro, e talvez pode ter até um Deinonychus, um Velociraptor Tigrado. E eu acho que o jogo pode ser passar num deserto, ou numa base cheia de armas, o que vocês acham disso? E para zerar-nos temos que destrancar uma porta com vários tipos de senha, nos vamos ter que colocar 4 senhas na porta, e depois nos vamos de que acionar o autodestruição da base, e nos vamos ter 60 segundos, para fugir. Mas todos o dinossauro vá atrás de, você. E o final do jogo, e quando nos conseguimos escapar, nos vamos ver a base pegando o seu fogo, e aquele cientista do final do Dino Terror 3, vai aparecer com o Carnotauro todo queimado, e ele vai mandar o Carnotauro nos devorar, e esse será nosso fim. E eu acho que o Dino Terror 4 e 5 vão ser muito mais difíceis, que os outros jogos da Lecrops Horror Games, mas antes que eu me esqueça, eu acho que a capa do Dino Terror 5, vai-se essa. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado no próximo vídeo, eu vou jogar finalmente o The Broads Horror Cave, e comentem suas teorias, e vou ficar por aqui, e falou.